NOSSA RESPONSA É OCUPADA O movimento de estudantes que ocupa as escolas agora ocupa também a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Os alunos ingressaram no interior do prédio na tarde de segunda-feira, depois de um ato realizado aqui na Praça da Matriz. Nesse momento, o acesso de servidores da Assembleia ocorre por uma entrada lateral. Os estudantes vinculam a sua saída daqui, a retirada da pauta da Assembleia Legislativa dos projetos de lei 44 e do projeto de lei 190, mais conhecido como Escola Sem Partido. Então, a gente acha que nós temos que ocupar demais espaços também, como as suas, como a Assembleia Legislativa, para colocar pressão no governo, para colocar pressão nos deputados, para só assim então conseguir a retirada do PL 44, que quer privatizar a nossa escola. Nós entendemos que educação não é mercadoria, não tem que ser uma empresa privada que tem que estar cuidando da nossa escola, mantendo a nossa escola. O nosso lema, desde que a gente ocupou as escolas, sempre foi ocupar e resistir. Então, se o governo, que nunca buscou um diálogo muito amplo, sempre foi nos ouvir e depois enfiar uma carta goela abaixo, dizendo que ele tinha prazo para a leitura e aceitação das propostas, Então, sempre ficou muito claro que o diálogo nunca foi muito a pretensão desse governo. E se agora eles quiserem entrar com ação judicial e quiserem botar polícia, é só assim para não tirar das escolas, só com repressão, porque fora isso a gente não sai. E também não vai ser tão fácil assim, tem que botar muito policial para não tirar das escolas, porque a gente não vai se sentir facilão. Música